Olha, o esporte salva. Esporte salva? Salva. Eu devolvei com o papai tomar um boizinho de mar. Biquíni piquinini botei. Me joguei no mar com o Madi. Foi o esporte que me salvou. Saiu nadando. Nadou, nadou, nadou. Quê? Nadei nada. Com a cor morrendo afogada lá. Bebendo água. Vem o pessoal do vôleibar, do futebol, do futsal. Os pessoal do sal que estavam na praia. Eles foram tudo lá e me salvou. Eu acho que pra tirar você deve ter vindo o navio do Greenpeace. Ou então o comitê olímpico inteiro, né amor? Tarraca ressaca. Quem? Você ou o mar? O mar. Ah. Eu também.